Empurra, empurra no protesto, abre o áudio. Um tumulto agora entre as forças militares turcas e manifestantes pró-Palestina. O rapaz deve estar pedindo calma. Há pessoas que estão escondendo o rosto, essas são imagens ao vivo. O clima é extremamente tenso, veja o cordão de policiais que nesse momento se forma. Eles teriam tentado agora há pouco furar esse bloqueio. Nossa, mas é uma aglomeração, é muita gente, hein? Isso daí é uma bomba relógio para explodir a qualquer momento. O clima está extremamente tenso, apenas a Record agora com essas imagens ao vivo. Daqui a pouco nós vamos descobrir juntos o desfecho dessa abordagem que o nosso repórter... Estou preocupado. O André Azeredo está sofrendo agora uma abordagem pelo Exército de Israel. Não sabemos ainda... Não sabemos ainda quais os critérios utilizados aí pela polícia israelense, pelo Exército de Israelense. Mas daqui a pouco nós esperamos ter o nosso repórter, o nosso correspondente, ao vivo, nos dizendo esses momentos de tensão da abordagem do Exército de Israel que obrigou o nosso programa a desligar a câmera. Atenção, empurra, empurra agora contra a polícia, hein? Empurra, empurra agora contra a polícia. São imagens ao vivo. Meu Deus do céu, o policial jogou alguma coisa ali, hein? Vão jogar a bomba de efeito moral, provavelmente. O problema é que se a polícia joga a bomba de efeito moral, vai afetar também a respiração dos policiais que podem ser obrigados a desfazer esse cordão. O clima é extremamente tenso. Ao mesmo tempo, do lado esquerdo, eu quero a Israel com novas bombas lançadas contra o território israelense e sirenes que estão soando novamente. Esperamos daqui a pouco. Não, não é essa imagem, não. É a imagem noturna de agora, das bombas sendo lançadas contra Israel. Eu espero dentro de instantes. Essa aí, abre o áudio. É o Biden? Por Joe Biden, Joe Biden agora ao vivo dentro do avião, a Air Force One dando entrevista. Vamos ouvir. Não sabemos ainda o contexto sobre o que ele está falando. A entrevista está acontecendo agora. Há 40 mil pés de altura. Ele decolou há cerca de três horas de Israel e deve ter mais seis horas de voo até Washington. É a primeira entrevista coletiva de Biden. Inverte, por favor, Edu, o eixo. Coloca o Biden do lado esquerdo, por favor. Do lado direito, as imagens do protesto. Vários jornalistas embarcam também nos aviões presidenciais acompanhando a comitiva. Ele está dizendo que, se a pessoa tiver oportunidade para viver, não tem para onde ir. Nossa, ele fala bem fechado para dentro. É difícil entender esse inglês dele. Você está acompanhando a entrevista coletiva de Joe Biden ao vivo agora dentro do avião presidencial que está seguindo de Tel Aviv para o Washington. Ele parece descontraído, ele parece tranquilo, parece muito certo das decisões que ele tomou ainda em Israel pedindo para abrir o corredor humanitário para o Egito e Israel aceitou essa condição. Eles comentam, inclusive, a escalada de Israel. a escalada da guerra para a região do Líbano, o presidente Biden falou para o primeiro-ministro israelense que vai garantir todo o aparato militar necessário que Israel demandar para vencer o terrorismo no Oriente Médio. Ele está dentro de um dos aviões mais seguros do mundo, se não o mais seguro do mundo, um avião que, inclusive, pode permanecer no ar durante dias. Ele pode ser reabastecido, inclusive, no ar. Outra aeronave chega, acopla um equipamento no avião presidencial, reabastece o avião presidencial e isso permite que Biden possa ficar durante um bom tempo voando no local, caso não haja condição de segurança para o povo. Vocês separem também, inclusive, que só depois da saída de Biden de Tel Aviv que a sirene volta a soar, né? Ou seja, o respeito imposto pelo presidente norte-americano. Imagina se alguém lança um foguete contra Israel durante a visita do Biden, o que vai estar chamando para si de confusão, de provocação. Do lado direito, você acompanha as manifestações que seguem acontecendo na Turquia.